CREFT STUDIO ZEI MATERIAL ESCOLAR DE RICO VERSUS MATERIAL ESCOLAR DE POBRE Ai meu teto de serra patroa me deu essa lista imensa de material escolar pra comprar pra menina pipi Como é que eu vou corregar tanto livro meu Deus, tanto caderno, todo esse material Ah não, não quer nem saber a patroa que se vire, eu vou lá, vou comprar e depois ela vai ter que dar um jeito de carregar isso pra casa meu Ah mas eles são escravos e ninguém vai passar por isso não, ah não Oi alô, pode falar Tudo bem querido, e você? Sim amiga, vou amanhã cedinho comprar material escolar da bebida Ah mas vamos sim, a gente se encontra lá na praça do ponto de ônibus que é mais fácil né Tem muito material? Ah mas tem, tem bastante, tem uns 20 livros lá, uns 10 cadernos, tudo escapadura né Tem estoso novo, muscila nova, cola, régua, folha, caneta azul, caneta preta, caneta verde, que até sem ar agora E eu não sei pra que tanto caneta menina Essa garota vai estudar, vai escrever um livro com a mão E tem mais um monte de coisa estranha aqui, sabor em pó, detergente, sabor em pedra Pra que isso? Tô achando que vou colocar bebê pra lavar banheiro lá na escola, só pode Ai tudo bem amiga, não tem problema, então faz assim, amanhã a gente conversa melhor, tá bom? Um beijo, tchau Ai meu Deus, essa lista de material escolar, gente rica, tem mais coisa que a minha lista de compra no mesmo mercado Ai ai, acho que eu vou ligar pra Clotilde, pra gente se encontrar Ô mãe! Não deixa o saco Pedro Leonardo, eu vou ligar pra sua madrinha Alô? Clotilde? Ai alô, pode falar Tudo bem? Tudo bem querido, e você? Tá, você vai amanhã comprar material escolar? Sim amiga, vou amanhã cedinho comprar material escolar da Bibi Ah, então, então vamos junto, assim a gente coloca o papo em dia Ah, mas vamos sim Eu tô com saudade de você Clotilde, a gente se encontra onde? A gente se encontra lá na praça do ponto de ônibus que é mais fácil, né? Ah, pode ser então E tem muito material escolar daquela menina rica? Tem muito material? Ah, mas tem, tem bastante, tem uns 20 livros lá, uns 10 cadernos, tudo escapadura, né? Tem isso todo Ô mãe! Cala a boca, Pedro Leonardo, não vê que eu tô ocupada no telefone? Seu inútil, mal educado, não sabe nem falar direito Ô mãe, compra amanhã pra mim aquele novo caderno pra me levar pra escola Tá zoando com a minha cara, né? A Clotilde tá falando sozinha aqui no telefone Enquanto você tá aí me pedindo caderninho Ai, desculpa Clotilde, é que o meu filho inútil e mal educado Tá aqui atrapalhando Então... Ai, tudo bem amiga, não tem problema Então faz assim, amanhã a gente conversa melhor, tá bom? Um beijo, tchau Então tá, então tá Amanhã a gente se encontra, tchau Compra mãe! Cê tá achando que eu sou rica, é? Caderninho do The Fresh! Tá de sacanagem? Eu vou comprar o que tiver mais barato E se não tiver caderno nenhum, vai escrever na mão! Seu inútil!